Música Construção de estradas e do Açude Estreito Até 1931, o Icó praticamente não dispunha de estradas, sendo precaríssimos os seus meios de transportes. As mercadorias eram para cá transportadas em costas de animais, e antes em carros de boi, pouquíssimos eram os veículos motorizados, e péssimas eram as estradas, ainda com caminhos mal conservados, especialmente na época do inverno. Com a grande seca de 1932, surgiu a necessidade e foram iniciadas as construções de estradas e açudes, como o Açude do Estreito, hoje Lima Campos, que havia sido projetado em 1912. O alistamento do pessoal para início da construção foi começado no mês de abril de 1932. Naquele tempo, foram melhoradas as condições da estrada, ligando o Icó à Vila de Água Fria, que já contava com transporte ferroviário da rede de viação cearense. Todo o material, como o cimento para a construção do Açude Estreito, era desembarcado na estação ferroviária daquela vila, e já transportado para o local em caminhões. Simultaneamente foi dado prosseguimento aos trabalhos da construção da estrada Fortaleza e Có, hoje BR-116. No começo da construção do Açude Estreito, foi deslocada para lá, uma massa flagelada, que antes concentrava-se em Buriti e Cariús, onde havia também o projeto de um Açude. Aquelas pessoas eram transportadas pela estrada de ferro como se transportavam animais, em vagões fechados, e eram despejados na estação de Água Fria, de onde seguiam a pé para o Estreito. Chegando ali, aquela gente era alojada em muitas barracas de zinco, ou cobertas com folhas, onde ficavam na maior promiscuidade. As necessidades fisiológicas daquelas pessoas eram atendidas em fossas a céu aberto, grandes buracos onde todos os dejetos ficavam misturados. Diante dessa situação, começavam a surgir as doenças epidemiológicas, como tifo, e paratifo. O tratamento dos doentes era precário, ou praticamente não havia. Foi instalado um pequeno hospital para atendimento dos casos mais graves, com apenas um médico, um farmacêutico, e alguns enfermeiros improvisados. Era elevado um número de pessoas que ali morriam diariamente, por isso, foi improvisado um cemitério, construído com arame farpado em forma de roçado, para sepultamento dos mortos que eram jogados em covas, ou até valas. Sendo necessário algumas vezes, quebrar os ossos dos cadáveres para poder caber dentro da cova, que geralmente era pequena, dado a dificuldade da escavação, devido à consistência sólida do terreno. Como não haviam estatísticas naquele tempo, não foi calculado o número de óbitos ali ocorridos. Sabe-se, portanto, que aquele açude foi construído com suor, lágrimas e sangue de uma multidão de famintos, que eram tratados na época como simples objetos, diante da opressão dos encarregados da obra, que em face das circunstâncias, eram transformados em verdadeiros carrascos, e por isso a construção foi concluída em tempo recorde, iniciada em abril de 1932, e quando chegou o inverno de 1933, já estava pronta a barragem para receber as águas. Devido às pequenas quedas pluviométricas dos anos subsequentes, somente veio a sangrar aquele reservatório que tem uma capacidade de armazenamento de 66 milhões de metros cúbicos, em 1940, ano das maiores precipitações pluviais da década. Legenda Adriana Zanotto